Boa, alô galerinha do Roblox Tô aqui com o jogador mais feroz da galáxia O Enzo Ele que tá pulando aí, ó Vamos lá Aí galera, vamos jogar esse jogo Da escola, então vamos Da escola, então vamos nessa Então vamos nessa Deixe seu like Então vamos nessa, maluco Compartilhe com os amigos Vamos nessa, maluco Cadê você, Enzo? Espera Eu já tô na água Mas tem que esperar Eu tô esperando aqui no ar Eu tô aqui Pula 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 Aê, vamos lá Cuidado com a água A água tóxica A água tóxica É, gente, toma cuidado Porque o professor tem uma saca Ele vai te cortar E a água tóxica O que aconteceu? É Pula Só que ponte Passa essa parte Vou pular? Morrando um lápis Tô te esperando Caí na água Na água, tóxico É, espera aí, espera aí Eu tô te esperando Espera aí, Enzo Tô te esperando, vou aqui Me empolguei muito agora Me empolguei muito Volta lá me ajudar, você tá indo embora Eu tô aqui no lápis Ó pai, ó, ó pai, você tem que pular na pontinha Tá bom? Tá, aí Não pai, eu vou passando lá Porque assim não tem jeito mesmo Me ajuda É muito fácil, olha aqui Não, aí ó Não vale, porque eu gostei, não vale Isso O In-Survival Tum-tum-tum Aê O In-Survival Tum-tum-tum Tá vendo, consegui Eu passei na vida Eu passei na vida A vida louca Calma, tem que ter calma Respirar Vamos lá, Renazão Vamos se conectar Vamos Aqui Vamos lá, cadê? Na porta Eu já tô aqui Aê Balde Nossa, agora tá ficando difícil, hein Checkpoint A nossa amiga aqui Acabou de cair também Pode pular no balde aqui? Pode Não, tem que pular Água tóxica Tem que pular na onde? No balde? No Ah não Mas eu tenho um Especial É o meio Não é o meio Eu sei qual aqui é a câmera É isso É isso Aê, passei Checkpoint Opa, eu tô passando de boa aqui Não tá entendendo nada Mas cadê você? Eu já tô aqui Opa, você tem que ir na cadeira Ali, ó O que eu faço na cadeira? Na cadeira? Pula 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 Deixa eu passar rápido Pra você Porque eu já tô muito longe Próximo O que eu tô já acontecendo? Esse Esse Checkpoint 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 Cadê você, Enzo? Eu já tenho Vamos lá então Ô, pai Pai, espera Tem que pular no que agora? No vermelho Só no vermelho? Aham Pula Ah, você mentiu É no azul Ah não É trapaça isso É no azul Ah, eu vou fazer esse começo Agora eu vou fazer esse começo Agora eu posso Eu posso Eu aprendi Papai, pai Você não pegou checkpoint Checkpoint Se eu não pegou checkpoint E agora Mas eu passo super rápido Olha aqui Já tá me irritando Opa, aí volta Checkpoint 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 Mãe Pai Tô passando Tô passando Tô passando pra você Acho que não Ih, desmontou Desmontou você Desmontou eu Fica me esperando Tô muito próximo Tá, vou esperar você aqui Mas vai demorar muito Não vai 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 Ah, porque caiu Porque você encostou Não Encostou sim Checkpoint Tô com isso Tô com isso Tô com isso Perto Esse Esse Ae, check point, agora não morre, não, agora não, agora vai ser o melhor, você já pegou o check pot, essa porta, o que tem que, ai não, eu não acredito, eu to perdido, ai não, é nessa porta, o Enzo, check pot, ai Enzo, olha não, acho que eu to já, agora eu vou aprender o truque de câmera, check point, é isso, tá difícil Enzo, check point, tá difícil, difícil, demais, muito difícil, ah, que inferno, essa porta, essa porta, olha onde que eu já to, check point, ô pai, pra onde que eu vou aqui, ali, ô pai, só você passar mais uma vez que você vai me encontrar, é no meio, é no meio, esse aqui, esse aqui é no meio, Como é que faz aqui, o truque de câmera, como é que pula aqui, Enzo, pula, pula ali, é muito fácil, olha aqui, você tem que aprender, olha, olha aqui como que é a coisa fácil, nossa, meio, check point, check point, e aqui, agora me espera aí, O pai, o pai, você vai ter que, eu sei o truque de câmera, Ih, pai, aconteceu, você tem que, você tem que, você tem que encostar, Ih, toma, por que aconteceu isso, Porque o seu não pode, você não pode encostar desse negócio, Não, 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 é isso, O pai, é esse, o canto, Por canto, Aqui, Não deu certo, hein, Ô pai, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei aprender assim, ó, uma, uma lição, pra você, Cuidado, Pula, pula na minha cabeça, Depois chega, Isso, check point, Check point, Eu não vou ainda, Encontro umas passagens no armário, Banhinha, Banhinha, não, Na porta secreta, Porta secreta, Porta secreta, É aqui, Pai, É nesse escuro, Pai, pula direito, entrou 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 já está no banheiro das meninas agora vou ter que entrar no banho no vaso eca que nojo o banheiro das meninas tem cocô tem cocô espera aí espera aí o banheiro das meninas tem cocô eca cadê o duque era de câmera onde você está aqui no vaso você está no vaso nossa cheio de bosta é cheio de bosta mesmo onde pula em cima do tronco isso aqui é bosta passa no cocô hum tá vamos lá então eu já estou longe seu cocô banheiro dos meninos é é entrar aqui é entrar aqui ai agora é um labirinto checkpoint eu não sei tanto de labirinto de labirintos e agora como é que eu faço aqui o que é o que é eu não sei tanto de labirinto eu não sei tanto eu vou ter na passagem tudo tudo o emissor vai checkpoint número dos meninos número dos meninos eu estou na cozinha estou na cozinha ninguém sabe o meu acertei checkpoint o monte o último o último o último o último o pai me espera estou no banheiro o pai você não sabe o labirinto estou perdendo agora ferrou tem eu e uma amiga perdida aqui o pai eu vi você corrigiu o pai o pai o pai ae ae filhote ae filhote ae filhote ae filhote ae filhote ae ae todo mundo encontrou eu ajudei todo a menina e o meu pai ixi eu errei o banco eu não errei o banco ae filhote o emissor vai ultima fase por hoje é checkpoint viva terminei 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 uuuu ae checkpoint eu terminei eu terminei 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 ae checkpoint e agora onde entra onde entra qual porta pela porta ae ae cadê você chega junto aqui no terminal chega junto cadê você para aqui para aqui para aqui eu não to ali para aqui eu não sei mas que eu to eu to atras eu to atras eu to atras da 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 casa laranja vem vem aí eu to mais eu ae ae o la pessoa ae termina mais um vídeo com sucesso Eu e o Enzo E agora eu vou pegar a cor